Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Se é a sua primeira vez, já se inscreve aqui no canal. Se você tá chegando aqui através de um link ou de algum lugar que você tenha visto, né, esse link dessa aula aqui, já se inscreve no canal porque toda vez que eu tiver um vídeo novo, você vai ser avisado, tá bom? E já dá um joinha no vídeo, gente, porque você se inscrevendo, você dando um joinha, você comentando aqui, você me ajuda muito. E aí a gente faz uma troca, uma troca muito positiva porque você tem um conteúdo gratuito e eu trago pra vocês aqui, né, muitas dicas e você me dá só um joinha que isso já é mais do que suficiente aqui pro YouTube entender que o meu canal é relevante e entregar pra muito mais pessoas. Que legal, né? A gente poder chegar em muito mais pessoas. Então, bem-vindos. Na aula de hoje, gente, vocês vão aprender a fazer esses estojinhos aqui, ó, que, ó, vocês podem vender no Volta às Aulas para professores. E o que que é legal, gente? Ele é feito com material transparente. Não necessariamente precisa ser esse aqui, ó, que é o nosso translúcido, né, que tem lá no meu site. É... não necessariamente precisa ser no translúcido, mas você pode fazer em qualquer material transparente. Pra ser fácil e rápido, assim, é só você incrementar com zíper, né, com puxadores. Gente, eu fiz vários aqui, ó, já pra presentear professores da família e eu amei, amei, amei. E olha só, gente, você que não me conhece ainda, além dos vídeos gratuitos aqui, eu também tenho, é... cursos online de costura criativa, onde você aprende na prática sem perder tempo, com aulas editadas, material em PDF, né, uma postila maravilhosa de cada aula. Eu vou deixar o link aqui, tá, da minha comunidade de costura criativa, com a comunidade Atelier Expert. E aí, toda semana tem uma aula nova que, inclusive, entra aqui no canal mostrando pra vocês qual que é a peça, né, do... do... da semana. E aí, gente, é... vocês, é... que têm interesse em crescer profissionalmente, psicologicamente também, porque além de psicóloga, né, eu também ensino sobre negócios, empreendedorismo, marketing, fotografia e precificação. Então, a comunidade Atelier Expert, gente, é uma faculdade, vamos dizer assim. E além da comunidade, eu tenho outros cursos também, o curso PET, vários outros cursos que eu vou deixar aqui no link pra vocês também, aqui na descrição desse vídeo. Tá bom, gente? E, ó, além disso também, de tudo isso, o que que eu tenho, pessoal? Eu tenho... é... a minha loja... a minha loja online... deixa eu pegar aqui... o link pra vocês... Olha só, o link pra vocês aí, tá, gente? É o nosso link da aula... da aula não, da minha loja, www.carolvianooficial.com.br Lá você encontra todos os materiais, tá bom? É... essa introdução do vídeo, eu sempre preciso falar bastante sobre meus cursos, sobre a loja, sobre o meu trabalho em si, pra que esse conteúdo entre gratuito aqui pra vocês, tá bom? Então, gente, qualquer coisa que vocês precisarem, ó, aqui nos comentários vai ter, na descrição do vídeo também, vou sanar as dúvidas de vocês aqui sempre no canal, tá bom? Então, já comenta aí, já curte, gente. Sabe por quê? Vou explicar pra vocês, mesmo que você já seja inscrita, se você não movimenta nada aqui no canal, o que que acontece? O... o YouTube, ele desabilita você daqui do canal. Olha que sacanagem, gente, vocês ficam desabilitados. E aí vocês não recebem mais nada, meu, mais nada, sabe o que é nada, meu? E aí ele acaba não entregando nada e vocês perdem aí a oportunidade de aprender comigo gratuitamente, tá bom? E, ó, já me segue lá no Instagram, arroba carolviana. E também, é... não percam aqui que toda quarta-feira, às 20 horas, tem vídeo novo aqui. Às vezes ao vivo, às vezes gravado, mas sempre vai ter conteúdo pra agregar na vida de vocês, tá bom? E me conta aí da sua vida também aqui nos comentários, que eu quero saber. Começou agora, iniciante, tá bom, gente? Então, ó, vou explicar um pouquinho pra vocês sobre esses estojinhos. Ó, é o estojo mais fácil do mundo, por quê, gente? Até uma criança faz isso aqui, tá? Por que que eu resolvi trazer pra vocês? E, ó, já vou dar até a dica de como que vocês podem deixar cheinho, ó. Eu coloquei plástico bolha aqui, ó, na parte interna, pra deixar cheinho, tá? O plástico bolha é transparente. E aí, ó, às vezes você não tem lápis de cor, nem nada. Olha isso, gente, vou mostrar de pertinho aqui os materiais pra vocês, ó. Esse aqui é o plástico translúcido de melancia, que vocês também podem fazer bolsa de praia. Esse daqui é da coleção Corujitas, ó. Que lindo, ó. Tem várias estampas no site, gente. Tem uma, é, tem essa daqui que é o da melancia. Tem várias outras frutas também, que eu falo que é a quitanda da Carol. E aí a gente fez uma coleção de corujices. Olha isso. Que coisinha mais fofa do planeta. E também, gente, tem linha PET, tá? Nós temos também sintéticos, nós temos várias outras coisas lá no site. E, gente, se vocês tiverem plástico cristal ou translúcido, também vai fazer o mesmo efeito, tá? Eu gosto de usar nessas peças a espessura, né? É 0,30 dos plásticos, no mínimo 0,30, tá? No site vocês vão encontrar o 0,40, tá? Que é o translúcido também, ó. Sem estampas. E aí, o plástico cristal. O plástico cristal lá da minha loja, gente, é um plástico cristal super macio. Ele parece até um silicone de tão macio que ele é, tá? Ele não vem com papel, ele vem com talco, tá? Então, é muito legal por causa disso, tá? E ele é super transparente. Então, gente, olha aqui. Super transparente mesmo. Diferente dos outros que vêm com o papel, tá? Não que o outro tenha qualidade inferior. Os dois têm a mesma qualidade, só que esse aqui, ele é um pouco mais maleável. É... E tem... É... E tem talco. Opa! Caiu ali minha plantinha, gente. E aí, ó. Tem os translúcidos assim. O melancia. Olha que demais, gente. O melancia. E eles vêm assim, ó. Em rolinhos de 50 centímetros por 1,40m. Certo? O que que eu fiz, gente? Para facilitar a vida de vocês nessa vida corrida que eu sei que vocês têm, ó. Eu facilitei a vida de vocês fazendo assim, ó. Tão vendo os plásticos aqui, ó? Eu já fiz até uns recortes aqui, ó, gente. Que são o quê? Já está na medida certinha, tá? Que é o quê, ó? Se você for fazer aí com algum plástico, é 25 de largura por 30 de altura, tá? E aí, eu já fiz, ó, várias estampas separadas. Diferentes, ó. Separadas, ó. Então, tem dois dessa estampa, dois dessa outra estampa, aí tem dois dessa estampinha aqui. É que eu já recortei, tá, gente? Ó. E dois dessa aqui, ó. Tá, ó? Que é a estampinha de coruja com as florzinhas. E aí, pessoal, ó, aqui sobra uma faixa inteira que vocês podem fazer um organizador, que vocês podem fazer um visorzinho de necessaire, sabe? Faz uma necessaire com visor. Por quê? Eu quis aproveitar todo o plástico pra fazer a necessaire certinha, tá bom, gente? E aí, pra não ter desperdício, né? Então, ó, eu vou fazer o que, ó? Eu vou... Olha só, gente. Eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer o recorte aqui, ó. É super simples, gente. Super simples. E o que que é muito legal desse painel aqui de estojos no plástico translúcido, gente? Porque com esse painel aqui, o que que vai acontecer? Você já vai ter a medida certinha, sem desperdício. Você não vai precisar comprar várias estampas do material. Por quê, gente? Porque já vai ter todas as estampinhas aqui, ó. Super diferentes. Então, você vai poder ter variedade de estampas, ó. Variedade de estampas e um único painel. Então, vocês não vão precisar comprar vários, vários tecidos pra produzir. Então, vão ter duas e vocês vão poder vender aí, gente, ó. Em grupo do WhatsApp. Olha só. Pras mães da escola, né? Quem não quer uma lembrancinha, né? E, gente, contando com todo o material, hoje, assim, ó. Nessa época de setembro de 2023, tá, gente? Porque depois o vídeo eterniza. Vocês vão achar que sempre vai ser isso. Mas contando com o valor do meu material, cada estojo, tá, gente? É claro que eu não tô contando frete. Eu não sei o quanto vocês vão comprar, tá? Sai quase cinco reais cada estojo. Tá, comprando um painel, né? O painel vem oito estojos. Oito estojos. São quatro estampas. Vem dois de cada. Se vocês venderem por uns vinte e cinco reais cada estojo, gente... Porque é uma lembrancinha super sofisticada e bonita, tá? Vocês vão vender os oito, né? Por vinte e cinco reais e vão ter um super lucro aí, tá, gente? Então, é uma ótima data pra vocês venderem diante dos professores, volta às aulas, enfim. E aí, eu já recortei aqui. Então, se você tem aí algum plástico, você pode cortar vinte e cinco por trinta. Tá bom? E aqui eu fiz vários, vários, ó. Dá pra vocês mesclarem. Dá pra colocar zíper tratorado, se vocês quiserem. Eu vou usar a máquina doméstica. Vocês vão ver que é super fácil, super tranquilo de fazer. Ó. E aí, o que eu vou fazer, ó? Já venho aqui, ó. Já vou pegar um viésinho. Esse aqui, gente, é um viés boneon. É um viés que ele tem as tramas tudo assim, ó. Na horizontal. Ele é ideal pra fazer fechamento interno e acabamentos externos também, tá? Eu vou usar essa corzinha aqui, que é o Tiffany, ó. Porque as corujinhas, ó. Elas têm essa cor. Então, dá pra usar lilás, dá pra usar pink. Dá pra usar amarelo. Tem várias estampas aqui, ó. Várias cores, na verdade, dessa estampa. Que é multicolorida. E aí, pessoal, o que eu vou falar pra vocês, ó. O plástico translúcido, ele tem o lado direito, que é... O lado direito do translúcido é o que faz barulhinho, tá? O lado do avesso é o que é mais liso. E aí, gente, vocês podem escolher o que vocês querem deixar pro lado externo, ó. Eu gosto muito de deixar... Ó, eu fiz um aqui, ó. Vou mostrar pra vocês a diferença. Quando eu faço aula aqui no YouTube, é muito melhor do que aqueles reels, né, gente? Porque, ó, vocês conseguem ver de verdade que os reels lá no Instagram, ó... Esse aqui, tão vendo que ele brilha mais? Mas, ó, eu coloquei com o acabamento pro lado externo. E esse aqui, ó... Ele fica um pouquinho mais fosco, tá? Ó, ele fica um pouquinho mais fosquinho, tá bom? Mas, gente, é muito legal esse estojinho. Meu Deus, viu? Que delícia de fazer. Então, ó, usando máquina doméstica, agulha número 14, certo? Linha de poliéster. Sempre linha de poliéster na máquina doméstica, tá, gente? Linhas que arrebentam com a mão. Por quê, gente? Porque a máquina doméstica, ela é mais sensível que a industrial. E a linha que a gente precisa usar nessa daqui é sempre a... É... É sempre essa... Ó, já vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Ó, dobra aqui no meio. E aí, quando eu dobro ao meio, ó... Ele já tem o mesmo... A mesma largura aqui e aqui, tá vendo? É... Muita gente fica assim... Carol, você não gosta de usar a máquina industrial? Gente, eu uso as duas máquinas. Só que o que que acontece? Vocês, às vezes, acham que só porque eu tô costurando com a industrial... Não tem a possibilidade de vocês costurarem com a doméstica. E vocês ficam subestimando aí a máquina de vocês, né, gente? Ó, aqui eu preciso sentir bem o plástico aqui, tá, gente? Então, eu sentindo bem o plástico aqui, ó... É sinal de que tá na posição certa. Porque se fica frouxo aqui, ó... Se fica frouxo... O que que acontece? O zíper fica pegando na hora que passa o cursor, tá bom, ó? Então, gente, ó... Máquina doméstica, da mais simples que tem. Ó, agulha 14, linha de poliéster... Linha de poliéster, gente, é a mesma que a gente usa em roupas, ó... Se você tiver fazendo em tricoline, né? Se você quiser fazer com tricoline, eu também sugiro que seja esta linha. E são essas linhas aqui, ó, gente, ó... Essa aqui, ó, tá? Linha de poliéster... Ah, Carol, mas é plástico, gente. Linha de poliéster é a mesma que costura a nossa roupa. Se fosse assim, a gente estaria tudo rasgado por aí, tá? Então, não se iludam com esse negócio de linha, gente. Tem gente que inventa umas coisas que eu não aguento. E aí, vocês ficam sempre limitadas ao que pode e o que não pode. Gente, o que dá certo pra vocês é o que tem que fazer, tá bom, ó? Então, eu vou vir aqui, ó... E já faço uma aula super rapidinha, gente. Só pra vocês terem consciência mesmo quanto as oportunidades que a costura criativa traz pra gente, tá? E pra vocês não ficarem subestimando mesmo, gente. Subestimando aí a máquina de vocês, dizendo que é uma máquina doméstica. Gente, essa máquina minha aqui é a máquina mais simples que tem. Mais simples mesmo. Tá, ó? Olha isso. É a máquina mais simples que tem, ó. Eu já apliquei aqui muito facilmente, tá? O viés dos dois lados, ó. Deste lado e deste. E aí, o que eu vou fazer, ó? Agora, eu já vou fazer a aplicação do zíper, tá? Inclusive, gente, ó... Deixa eu mudar aqui a câmera que ela desfocou. Peraí. Olha só, gente. Inclusive, gente, eu fiz essa aula aqui, ó, dessa peça aqui, tá? Tá aqui no canal. Também é uma aula maravilhosa, cheia de detalhes pra vocês fazerem essas maletinhas aqui, ó. Ó como fica uma graça as maletinhas, tá? Os organizadores super fáceis e rentáveis. Então, também tem essa peça aqui já no canal pra vocês. E tem uma outra necessaire também, gente, que é um painel que eu fiz também de necessaire lá na loja. Tá bom? Então, ó, vou deixar aqui pra vocês, tanto nos comentários como na descrição do vídeo, o link de todos os meus cursos, o link da minha loja, o link de todas as coisas que vocês precisam saber vai estar na descrição e também nos comentários. Tá bom, pessoal? E aí, vai ter um workshop maravilhoso agora em setembro de 2023. Se você estiver vendo esse vídeo nessa época, eu vou deixar o link aqui também pra vocês. Tá bom, pessoal? Ó. Vou pegar aqui agora, ó, vou fazer o que, ó? Eu vou pegar... Como eu tô na máquina doméstica, a gente tem alguns pontinhos decorativos, tá, gente? Então, aqui nessa máquina, por exemplo, tem o ponto D, que é um zigue-zague pespontado que eu adoro. E aí, ao invés de eu colocar o zíper com... Ó, ao invés de eu colocar o zíper com o pé de zíper, Eu pego um pontinho aqui, ó. Por quê, gente? Porque ele pega uma extensão maior, ó. Ele pega uma extensão muito maior. Ó, ele pega uma extensão muito maior, ó, que graça que fica. E aí, aqui atrás não fica solto, tá? Mas se vocês quiserem passar com o pé de zíper também, não tem problema, tá bom? Ó, e aí eu já destaco o meu outro zíper. E aí, eu já passo aqui, ó. Venho aqui, passo, ó. Mesmo pontinho. Pode ser um outro ponto também, ou... Costurinha reta. Vocês vão ver que é super fácil, gente, de costurar. E aí, o que que eu vou fazer, ó? Eu já pego aqui e... Junto bem aqui, deixa eu tirar as linhazinhas. Porque as linhas, elas atrapalham um pouco, ó. Ó, o que que eu vou fazer? Venho aqui, junto bem aqui. Gente, é um tamanho ótimo, principalmente pra crianças, tá? As crianças amam estojinhos assim, porque dá pra fazer com os lápis de cor, né? Todos. Ó. Aí, eu vou pegar aqui e vou fazer... A aplicação pode ser de um cursor, assim, gente, ó. Cursorzinho pink ou cursorzinho colorido, porque é um cursor mais barato, tá, gente? O que que eu vou fazer, ó? Eu vou já colocar pelo lado interno. Aí, eu venho aqui e cursor, gente, é prática e é treino, tá, ó? Treino mesmo, ó. E aí, eu vou colocar aqui... E aqui, ó. Tá? Ó. Aí, eu coloco direito com direito... Aqui, ó. Coloco aqui, ó. E aí, tem que tá alinhadinho, ó. Aí, eu já coloco do avesso, porque eu vou ter que desvirar mesmo, tá, gente? Ó. Então, eu já coloco do avesso. O outro lado, eu não preciso fechar, tirar e colocar de volta, tá, gente? Vou até dar uma dica aqui pra vocês, ó. Vou primeiro aqui, ó, picar o meio. Faço um piquezinho aqui no meio, com a tesoura. E do outro lado, a mesma coisa, ó. Ó. Aqui. E aí... O que que eu vou fazer, ó? Eu já vou pegar do próprio viezinho aqui, ó. E vou cortar seis centímetros. Duas tirinhas de seis centímetros. Aí, vocês vão entender que não precisa do... De abrir e fechar, tá? Vou só queimar aqui, ó. Porque esse viezinho aqui, gente, ele... Rapidinho, ele desfia. Tá bom? Aqui eu já posso cortar meu zíper, ó. Ó. O que que eu vou fazer, ó? Pego aqui a tirinha. Coloco aqui, ó. E aí, eu já venho aqui na máquina, ó. Com a tirinha. Prendo a tirinha aqui, ó. 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 E aí, eu já venho aqui. Aí, eu fecho, ó. Já fecho... Já deixo fechadinho aqui, ó. Aí, eu vou aqui do outro lado. E faço a mesma coisa. E aí, eu venho aqui e também faço a mesma coisa. Já aplico... Quando for passar em cima do zíper, gente, a gente faz o quê, ó? Não pisa no pedal. Faz só com a mão, ó. Faz só com a mão, ó. Faz só com a mão, ó. Agora, o que que eu vou fazer, gente? Vou pegar aqui... Eu vou colocar... Deixa eu já queimar essas linhas, gente. Não apriçam essas linhas. Vocês tomem jeito e façam o quê, gente? Tirem todas as linhas de vocês. Porque linha não dá, gente. Um monte de linha, ó. Já venho aqui, ó. Dou um pique aqui. Um pique de cada lado aqui. Do outro lado a mesma coisa, ó. Um pique de cada lado. Ó. Por quê? Porque aqui nós vamos achar, encontrar o nosso meio. Tá bom, ó? E eu já aplico também essa parte aqui, gente, do... Já aplico essa parte do viés aqui. Porque depois é terrível, né, gente? Pra gente costurar. Não é terrível pra gente ficar procurando a... A tirinha. Ó. Aí que eu vou fazer, ó. Junto as duas pontinhas aqui. Tá vendo, ó? E depois eu só faço assim, ó. Abro aqui. Peraí. Nós vamos fazer uma sanfoninha. Ó. Vamos juntar todos os meios agora. Com essa... Sanfoninha, ó. Ó. Então, todos os piques vão estar no mesmo lugar, ó. Aqui. E aqui do outro lado, ó. Tá? Do outro lado, mesma coisa. Essa sanfoninha, ela vai dispensar o corte da caixinha de leite. Tá? Dispensa o corte da caixinha de leite. E ainda... Facilita a vida de vocês. É que eu tô tendo que mostrar pra vocês e costurar, gente. E arrumar. Mas, ó. Quando vocês forem fazer os oito estojos, caso vocês comprem esse painel aqui. O que vocês fazem, gente? Primeiro, põe viés em tudo. Depois, coloca o zíper em tudo. Depois, é... Cursor. É... Puxadores. E aí, vocês desviram. Deixam todos assim, ó. Por quê? Vocês vão colocando um atrás do outro e já vão produzindo, ó. Olha a máquina de... Olha, gente. É doméstica, tá? O máximo que eu puder fazer aqui de vídeos no canal pra vocês em máquina doméstica, pra que vocês saibam que é possível fazer. Porque, às vezes, vocês se frustram, gente. Que eu falo que dá pra fazer. E aí, vocês nem tentam falar, não. Minha máquina não vai costurar. Tem que ir com calma, gente. Ó. Não precisa ter pressa. A máquina não costurou, ó. Eu tô girando a manivela na mão sem pisar no pedal, ó. Isso ajuda muito a nossa máquina, ó. Ajuda demais a nossa máquina, ó. E aí, aqui, ó. Já queimo todas as linhas antes de aplicar o viés. Cuidado pra não tocar fogo no plástico, né, pessoal? Além de vocês queimarem as linhazinhas, vocês também selam, né? Ó. Deixa bem seladinho. Ó. Gente, que facinho de fazer isso aqui. Meu Deus, viu? Vou falar pra vocês. Muito fácil. Ó. Como que nós vamos fazer agora o viés dessa parte aqui, ó. Vou estar nos comentários comentando aqui pra vocês, tá, gente? É... Ao vivo, tá? Quem tiver vendo a estreia aí. Ó. Eu vou colocar aqui, ó. Olha isso. É assim, ó. Que a gente vai fazer, tá? Deixa um centímetro maior. Pego aqui na metade do viés e já dobro pra dentro, ó. 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 E aqui eu faço a mesma coisa, ó. Viro aqui. Tá, ó. Tão vendo? Ó. E aí, a gente tem que fazer sempre em cima da linha da mesma costura que a gente já fez, tá? Ó. Já venho aqui e... Já posso, já... Já, ó. Já faço a clipagem aqui pra gente só vir e... Ó. Costurar. Eu tô costurando com uma linha clara, tá, gente? Mas, assim, ó. O ideal mesmo, pra que o seu acabamento fique um acabamento limpo, é você sempre fazer o acabamento, gente, com a linha da mesma cor do material, tá bom? Então, se o meu viés aqui é verdinho, você fazer numa linha bem próxima a ele, tá? Porque fica outro acabamento quando a gente faz essa costura de viés com linha, tipo, fica invisível. Vocês sempre me perguntam em relação à linha invisível também, né? Ai, Carol, posso usar linha invisível? Gente, a linha invisível, ela é pra pesca, tá? Ela não faz o nó, tá, gente? Ah, mas dá pra queimar, mas com o tempo ela solta. Aqui, gente... Faltou um pedacinho aqui da costura pra mim. Com o tempo ela solta, tá? Eu já testei a linha pra vocês. Eu não gostei do resultado, tá? Mas tem gente que usa e gosta, ok? Então, eu não falo... Ai, não pode. Façam se vocês gostarem, tá bom? Linha transparente, gente, é pra pesca, tá? Cada um no seu quadrado. Então, eu não gosto, não. Ai, mas tem linha de costura transparente. Mas, mesmo assim, eu continuo achando que só embalaram a linha da pesca ali. Colocaram um tubo aí pra costura, pra maca. Ok? Ó. Se eu já fazer aqui, ó, o acabamento. Ó. Opa, perdão pelo barulho. Agora, gente, ó. É o seguinte. O que que eu vou fazer? Ó. Peguei a mania do Peter. Vamos fazer o quê, gente? A mágica acontecer. Só que aqui não é igual o Reels, né? Que a gente faz o... Ele desvira, né? Tipo assim, ó. Vou fazer aqui, ó. Tipo isso, né? Ó. O que que eu vou fazer agora? Eu vou só desvirar, tá? Desviro. E aqui, gente, tem um jeitinho pra vocês desvirarem, tá bom? Ó. Um jeitinho. Quando a gente desvira aqui, ó. A gente precisa fazer esses biquinhos aqui, ó. Ó. Tem que ficar um xizinho assim, ó. Tá vendo? Então, eu venho arrumando e posicionando, ó. Arrumando. E posicionando. E aí, eu vou vendo se tá certinho, ó. Se não tiver certinho. Ó. E aí, eu vou vendo se tá certinho. E aí, arrumando certinho. Ver se ele tá, é... Apoiado todos os lados na mesa, ó. Já está pronto. Ó. Então, esse puxadorzinho, gente, é primordial, por quê? Pra puxar mesmo, ó. Então, eles saem todos do mesmo tamanho, vocês, ó. Ó, gente. Quantos? Ó. Um monte, um monte, um monte, um monte, um monte. Então, ó. Um monte, um monte. Ó. 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 Ficou assim. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam, vendam. E que vocês arrasem aí. Porque esse estojinho, você pode vender o ano todo pra uma executiva, uma estudante de faculdade, né? Enfim. É, volta às aulas. Então, é super legal, gente. A gente fazer kitzinhos, necessaires. Tá? Organizadores, por exemplo, assim, uma frasqueira térmica com a mesma estampa. Então, fica muito legal pra vocês venderem aí. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Saibam que eu oro pela vida de vocês todos os dias. Porque sem vocês, meu trabalho não teria o menor sentido. Então, eu sou muito grata a vocês por tudo. Porque tudo que eu tenho foi através de vocês. Que apoiam meu trabalho desde o começo. E você que tá chegando agora aqui. Muito obrigada por estar aqui. Por ter assistido o vídeo. Por ter apoiado aqui o canal. Porque sem vocês, gente, meu trabalho não existe. Tá bom? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a família de vocês. Muita saúde pra vocês. E muita prosperidade, ó. Um beijo, gente. E até o próximo vídeo. Deixa eu ver aqui. Tchau! 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 Tchau!